Bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo de Valorant aqui do nosso ninho E hoje nós vamos conhecer duas skins A skin Ion ou Ion pra quem é BR mesmo, como nós aqui, tá tudo certo E também a skin Sensação, que seria a Sensation São duas novas skins que vão entrar no Valorant Essa skin Ion está marcada para chegar no dia 11 de novembro É só você olhar aqui que faltam um dia e 34 minutos Então possivelmente a gente vai receber ela muito em breve O mais provável que amanhã E aí vocês já vão poder gastar seu rico dinheiro, hein? Porque senhores, tá barato não Já a skin Sensation, eu não tenho como informar para vocês Quando ela chega ao game, ok? Nada foi informado Mas o que tudo indica é que ela vai ser como a Sakura Essa skin aqui que veio e ela vai dropando na sua loja Então se você gostou dessa skin, você tem que aguardar ela aparecer na loja mesmo Assim como a skin Desolação, né? Que é aquela AK toda remendada, ó Que também é para aparecer na loja, mas ainda não apareceu Pelo menos eu nunca vi ninguém com essa arma, nem morrendo com ela Então não sei, mas só para deixar bem claro Já a Ion tem preço e tem tudo mais Eu vou mostrar para vocês agora Deixa seu like, se inscreva nesse canal e vem comigo para a gente conhecer a coleção Que está abalando aí a comunidade Será que você vai gostar? Você não vai? Eu vou falar o que eu achei no final O que eu posso te adiantar é que você vai ficar muito feliz com o preço, não Vamos lá Essa aqui então é a skin Ion Temos também aqui o chaveiro que vem junto dela no pacote, né? No bundle que você compra É esse chaveirão aqui, ó Ele fica penduradinho do lado da arma Bem bonitinho, cara Eu pelo menos eu achei, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem ele na arma, ó Eu achei bem bacana, cara Eu acho que ficou legal, assim O chaveiro é bem bacana Temos aqui ainda os banners, né? Vou dar um zoom aqui também para a gente ver mais de perto Esse aqui é o avatarzinho E aqui embaixo nós temos o banner na horizontal Mas agora vamos ver isso em game Que é o que importa para a gente, né? A gente quer ver no jogo Primeiro então, vamos direto na Phantom, velho Que é a arma Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela, menina, que vem, que faz É bonito, vai Ela sim já é bonita A galera estava comentando na live que ela parece um PS5 E sinceramente eu também achei Ela lembra Talvez ela venha junto do PS5 Com o Valorant sendo anunciado para PS5 Xbox X, né? Série X lá X, X, X Para Xbox Série X E para um monte de outros aparelhos e consoles Eu acredito que a geração Que a geração anterior também deve entrar, né? O Xbox One E o PS4 É o que eu imagino Vamos lá Aqui nós temos Já o primeiro visual Que entra O efeitozinho Na ponta, né? E o barulhinho do tiro Depois nós temos A animação Que ela já ganha uma vida Ela abre a cápsula lateral E tal Bacana Faz um efeito Né? Esse efeito bacana dela E o quarto e último nível Que é o finalizador Da Ion E olha aí Depois a gente fala do que eu achei Eu quero primeiro saber o que você tá achando A notícia triste É que ela não possui variações de cor Assim como, por exemplo, a singularidade Que você pode colocar ela num cobre Ou pode colocar ela num roxo Meio esverdeado Um preto Um negócio muito louco aqui E também nessa aqui que tá rasgada assim Todo trincado Dá pra mudar Como várias outras armas Tem aí as suas variações No caso Desta Phantom Da Ion Não tem como Ok? Então já fica aí a notícia pra vocês Agora Quais as armas que vêm nesse pack? Como você já deve ter visto na imagem do começo do vídeo Nós temos ainda A Operator Que é essa Belezura aqui Que eu vou ver o último nível só dela Porque é tudo muito igual, né? Vamos lá, ó Ela ganha o efeito Você vai gastar 40 pontos De Valor Points, né? Para upar arma no máximo E o finalizado dela Que é o mesmo Ó Cara Vamos ver a próxima Temos aqui A Bucky também Que recebe Essa Essa Bucky Que senhor Ficou a senhora Bucky Ó Vamos ver no último nível Uma senhora Bucky Uma Bucky de respeito Olha isso Obviamente com o finalizador É bacana O corpo some literalmente Você viu que não fica nem resquice do corpo ali Agora Temos também A Xerife Que eu prefiro Particularmente A Singularidade E Ela vai receber também A nova Ion E olha aí Também é bem bonita É uma pegada bem futurística, né? Vamos ver o finalizador Finalizou assim, né? Vamos ver o conjunto da obra A recarga dela Ok É bacana É bacana O finalizador é o mesmo Por fim Por fim Nós temos aqui A faquinha Que é Na verdade Uma Espada de energia Ela é maior Ela fica maior Na sua mão E ela ganha Efeito de Tipo uma transparência E ela faz um corte Como se estivesse cortando Os íons Na tela, né? Olha lá Vamos ver aqui Segundo nível E ó Ela corta Como se estivesse cortando Os íons Olha que bacana E ela tem uma transparência, né? Ela anteriormente É seca Como você pode ver aqui, ó Completamente seca Ela tem até uma Envergadura no meio, ó E ela ganha Esse efeito aí Translúcido E também ganha Esse corte de íon Assim Eu achei bacana Tá? Real Eu achei bacana A própria Operator dela É muito bonita Apesar da mira E o bico dela É bem diferente, né? A mira dela não muda muito Mas ainda assim É muito bonita E temos também A Bucky Que pra mim Ficou fenomenal, cara A Bucky Pra mim Vale muito Tá? Pra quem realmente Quiser pegar Mas no meu gosto Tá? Encaixando no meu gosto Eu não compraria Esse pack full Por quê? A faca No caso A espada ali Que é De colocar na mão Não me apeteceu Não achei Isso tudo Assim, sabe? Eu esperava um pouquinho Mais da faca Não sei Sair do braço Sacou? Uma parada assim A recarga Das armas Também achei Meio crua A saqueadora Você taca assim E ela Não entra Sai e entra Uma parada muito louca A singularidade É linda A recarga dela Chega a dar repio Você vende Dois conjuntos Muito incríveis No Valorant No Valorant Pra um conjunto Que parece Que tá faltando Alguma coisa Eu comentei isso Na live A sensação Que me passou É de que Tá faltando Alguma coisa Não que esteja ruim Ok? Mas Custando 7100 VP Né? Que são os Valorant Points Eu acredito Que Não tá Encaixando alguma coisa Porque você tem Sublime Você tem A singularidade Acho que foi um pouco Mais cara, né? A saqueadora Eu não me recordo Mas acho que foi 700 Tenho quase certeza E Essa aqui Custando 700 A Oni Que é uma skin Que arrepia até hoje Eu amo usar ela É porque eu tô meio viciado Na singularidade Mas é uma das skins Que eu mais gosto E agora eu vou até liberar Essa daqui Estou esperando entrar o RP E olha aí É linda, cara Então eu não sei Se o valor Tá condizente Com a skin Apesar dela ser incrível Eu acredito Que faltou alguma coisa O valor Todas as armas Vão custar 1776 E a espadinha A adaga A faca Como você quiser chamar 3550 Esses são os valores Para cada um dos itens O pacote dela Vai vir ainda Com o chaveiro E com o cartaz Que eu mostrei pra vocês Lá no começo Então é isso Agora pra gente finalizar Vamos ver As skins Da nova coleção Que se chama Sensação Sensação Eu achei essa vandal Uma das melhores do jogo Quem discorda Quem discorda Tá querendo fazer meme Ela ficou Muito Muito Bem feita Real assim True da true Pra vocês Eu gostei Demais Dessa arma Colorida Odin Particularmente Eu achei ainda mais maneiro A bala dela Tem a ponta verde E o corpo é rosa Cara Um rosa pesado Eu achei a estrutura De metal interna Dela Roxa também Fantástica Eu gostei demais Dessa coleção Lembrando que ela vai vir Picadinha Você não vai ter Como pegar todas De uma vez Nós temos ainda Aqui A judge Olha aí Lembrando que ela Não possui faca Ok Bem bacana Vale lembrar então Novamente Ela não possui faca Não vai ser um Bando fechado Ela vai vir Como eu falei no começo Vai ser tipo a sakura Uma skin Que vai vir avulso Nós temos aqui A penúltima arma Que seria a frenzy Que também ficou Bem bonitinha Bem bonitinha mesmo Gostei bastante dela Os detalhes São bem bonitos E temos aqui também A última A Stinger Que Opa É essa aqui Bem bacana Muito bem feita Essa coleção Eu gostei muito Se você não pegou O passe ainda Eu te aconselho A comprar o passe E ruxar ele É sem dúvida O passe até hoje Que mais vale a pena As armas do passe São fantásticas E você está dando Muito mole Se você não pegar Faz uma forcinha Tenta pedir de presente Para o avô Para a avó Para a tia 30 cartãozinho Do League of Legends Funciona também No Valorant Dá uma corrida aí Queridos Eu quero saber A opinião de vocês Coloquem aqui embaixo Nos comentários Manda para mim Que eu quero trocar Essa ideia com vocês Vamos fazer os nossos Comentários aqui embaixo Se tornar uma comunidade Bem bacana Todo mundo junto Compartilhando ideia E opinião Eu vou ficando por aqui Você fica por aí Fica firme Fica God Fui Fica 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 Fica